Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. No vídeo de hoje temos resenha. Se você gosta de vídeos como esse, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho que são as notificações. Sempre que eu postar novidade daqui, você recebe daí. É isso, bora lá pro vídeo. Como vocês já observaram no título, o produto é esta gelatina aqui, super gelatina da Sala Online. E essa gelatina é Kids, gente. Eu já estou trazendo outros produtos Kids aqui no canal, já trouxe, né? Como eu expliquei pra vocês, devido a tudo que está acontecendo no mundo, eu não estou trazendo alguma criança aqui com o tipo de cabelo que correlaciona aqui com o produto. Então, eu estou testando em mim que sou uma eterna criança pra poder falar pra vocês, né? Bom, gente, essa gelatina, primeiro, eu quero dizer pra vocês que ela é uma gelatina a mais cheirosa no momento, tá? Ela ganhou disparado até da minha gelatina, aquela rosinha que eu já mostrei pra vocês aqui, que é a da definição máxima. Juro pra vocês, ganhou disparado o cheiro. Por quê? Ela é um cheiro, gente, doce. Não sei, ela tem um cheiro daquelas... Sabe quando você entra na doceria e vem aquele cheirinho? Enfim, se você não gosta de cheiro muito doce, você não vai gostar, porque é doce. Doce, doce, doce. Mas como eu sou apaixonada por cheiro doce, enfim, é meu cheiro preferido. Aquele cheiro de doceria, assim. Molinhas fixadas. Então, é uma gelatina que tem uma consistência mais durinha, tá? Ó, acho que dá pra vocês verem. Ela tem, sim, uma consistência mais durinha, mas lembre-se que não é um gel, tá? Então, não tem consistência de gel. O que particularmente me conforta, porque eu não gosto de consistência do gel mesmo, principalmente aquele gel cola. Eu não suporto. Então, ela tem uma consistência de gel. Deixa eu pegar um pouco aqui pra vocês. Da tampa. Ó, ela não tem uma consistência de gel, aliás. Mas, ela é um pouco mais ralezinha do que o gel, tá vendo? Ela é um pouco mais moliente do que o gel. Então, você consegue trabalhar bem o cabelo, sem ficar com aquele grude todo, que muitas vezes o gel traz. E ela traz a fixação do cachinho. Deixa eu até passar aqui um pouquinho, não custa nada. Aproveitar, né, minha gente? Ela traz a consistência depois que vai secando, entendeu? Então, quando você tá passando, é como se você estivesse passando... Não vou falar um olhinho, porque não tem consistência de óleo. Mas um creminho transparente, vamos pôr assim. Ela tem uma consistência bem legal. E isso eu gostei bastante, tá? Lembrando que serve pra cabelo ondulado, cacheado e crespo. Como eu sei que já vão me perguntar... Deixa eu já agilizar aqui, porque eu não olhei isso e eu sei que vocês vão me perguntar. Ó, aqui diz que não usarem crianças menores de 3 anos, tá? Eu recomendo vocês seguirem a instrução. Qualquer idade que for menor de 3 anos é conta em risco de vocês. Porque o produto foi desenvolvido para maiores de 3 anos. E com certeza não é à toa. Deve ter alguma coisa aqui que por isso foi proibido pra crianças menores de 3 anos. Beleza! Esse produto aqui foi testado dermatologicamente pra ter menos índice, assim, de chances de irritabilidade, alergias e tudo mais. Então, pessoas que normalmente têm muitas alergias com produtos, não só crianças, né? Mas pessoas mesmo que sabem que o olho fica muito ardendo, aquela coisa toda. Tem pessoas que desenvolvem muito isso. Eu mesmo conheço muitos adultos que só usam shampoo de bebê, justamente por essa irritação toda da pele, cor cabeludo, enfim. Então, esse produto é desenvolvido justamente pra essas pessoas. No caso, são crianças. Mas se você é esse tipo de pessoa, esse produto também pode te servir. Os produtinhos dele é óleo de coco e depantenol. Então, assim, é uma gelatina hiper hidratante, né? Porque o óleo de coco, gente, acho que é esse cheirinho doce que vem. Ai, gente, é um cheirinho muito gostoso. Realmente, eu não tinha associado o coco, mas ele lembra um pouquinho o cheiro do óleo de coco, mas é muito mais doce. Muito mais doce. Mas, enfim, uma hidratação bem bacana. Porque, normalmente, a gelatina, ela vem com algum componente hidratante e tudo, mas eu não sei vocês. Eu já sinto meu cabelo um pouquinho áspero. São algumas gelatinas que eu já mostrei pra vocês, as minhas queridinhas, que deixam meu cabelo mais macio e tudo mais. Porém, algumas outras que eu já descartei, deixam o cabelo mais áspero, né? Mais pesado, mais áspero. Então, quando tem depantenol, menina, o óleo de coco nem tanto, mas o depantenol... Vou falar pra você que faz total, total diferença, de verdade. O que eu posso falar pra vocês é que eu usei de duas maneiras. Primeiro, quero dizer que ele rende muito. Eu usei super pouquinho no meu cabelo, pouquinho mesmo. Mal dá pra notar a diferença, tá? Do uso aqui, propriamente dito. Mas, assim, eu usei ele depois de lavar, lavei, condicionei e usei logo depois, sem creme nenhum e tudo mais, tá? Aliás, eu usei de três formas. Dessa forma, depois de condicionada, usei como se fosse um creme de pentear, o que eu não gosto muito, tá? Eu não uso essa gelatina como creme de pentear porque ela não me promete pentear o meu cabelo. Então, assim, não gostei, tá? Usei de outra forma também, como depois do creme de pentear, que é a forma que eu uso a gelatina. Aí eu gostei bastante, usei uma quantidade pequena, mas eu gostei, achei que ativou mais o meu cabelo, achei que ficou bem melhor. E também tem a forma do day after, que é no dia seguinte, você acordou e tal, você quer dar uma reativada no seu cabelo, sem precisar lavar de novo e passar por todo o processo. Você vai lá, pega um pouco da gelatina e vai aplicando no cabelo. Gostei também, reativou os cachos, mas ainda não é o meu método preferido de usar gelatina. Talvez seja pro seu bebê aí, porque facilita um pouco as coisas, né? Mas no meu caso, eu não gostei muito do jeito que ficou. Eu recomendo, porque eu fiz essa forma, realmente, depois que você passar o creme de pentear, você pega um pouquinho da gelatina e passa, porque daí os cachinhos, né, vai durar muito mais tempo. Então, você não vai ter trabalho no dia seguinte, na hora de acordar e tudo, porque ele vai estar mais fixo, sabe? Se você achar necessidade de aplicar mais pra ele ficar mais durinho ainda, e depois você vem amassando assim pra tirar o durinho do gel, né, da gelatina, melhor ainda. Então, é isso, gente. Gostei bastante, ele tem 550 gramas, então ele é bem grandão, ele é mais grandão, mais grandão existe, gente? Ele é maior, né, do que as outras gelatinas, viu? Porque as outras, salvo engano, são menorzinhas, né? São por aqui, mais ou menos, metade. E é isso, gostei bastante, vale bem a pena, cheiro maravilhoso, consistência maravilhosa, design muito bonito e rende demais, demais mesmo. Então, é isso, tanto pra bebês quanto pra adultos. Lembrando, a partir de 3 anos, um super beijo pra vocês. Ah, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você usou, se pretende usar, como é que é, tá bom? Agora sim. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.